Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, cá estou eu com mais um vídeo de Carlinhos da França Carlinhos, acorda pá, olha a hora Estamos a calar, deixa-me a dormir Vais-te dormir o pé, tu não vês que as pessoas já estão à tua espera? Ui, pois é Eu tenho lá o para ter dias cuecas e as meias na cadeira, opa, despacha-te Cuecas para quê? Peguei nestas na semana passada lavadas Ah, que maravilhoso Bom dia, Carlinhos, senta-te aqui que eu tenho aqui uma coisa boa para todos no jornal Aixas, eu não consigo ler o jornal, as letras disparam-me a chefe, pá Eu, eu, tá bem, eu depois leio aqui E por onde andaste este fim de semana? Ninguém te viu Fui lá para cima, para trás do marão, fui às alheiras a mirar um dela Posso visitar a família? Foi, a minha mulher tem lá um irmão que tem um filho que não anda nem ver Coitado, tem problema de saúde? Nada disso, é um bebê, tem duas semanas Está bem, está, tudo passou-se bem, um fim de semana, foi? Ok, foi um fim de semana, ui, ui Então? Saia à noite com o meu cunhado, pá Fomos numa casa de comida fácil Comida fácil? O que é isso? As meninas, pá, as babies Então conta, pá, o que é que passou? O normal que se faz numa casa das meninas Mas o melhor, pá, foi que ao final da noite Trouxe uma para levá-la para a casa dela E para o caminho parei duas vezes, pá, para fazer o amor Então andaste toda a noite a enfeitar a cabeça da tua mulher No Forro Badó Oh, meu amigo, tu sabes como eu sou Quando sai eu não fico em casa Ainda tipo foi que parava com o caminho Antes de chegar a casa, se pressionava em um quarto No baile, tivesse deixado lá alguma coisa Um brinco, alguma coisa Eu, olha, sabes como é, tenho medo dessas coisas Tu és o maior, tu pensas em tudo O pior foi chegar aqui à Marão, todo seu Marão, pá Que passou? Vinha a fazer aquelas curvas cheias de gás Porque vinha cheio de sede E não é que reparo Um sapato vermelho ao lado dos pés da minha mulher Era da gás, pá Tu nos pressionaste bem no carro Mas eu fui, não digo lá elas Olhei ali um pássaro morto a voar E elas olharam todas e eu Sapato de janela fora do carro Que sorte tiveste E agora fui deixá-las na casa, pá Dão uma fusquinha, começaram todas a sair do carro E a minha sogra lá sentada E eu perguntei-lhe se ela queria ajuda Também queria ver, estava com sede Não, faltava-lhe um sapato Obrigado por teres visto este vídeo Se gostaste deixa um gosto Se não gostaste olha, não gosto Aproveita e subscreve Neste botão que está a coleta de ancas vermelho em baixo Subscrever Partilha com todos os seus amigos Nas redes sociais E aproveita, passas no Facebook Carlinhos da Falsa No grupo Zofar No Facebook do Carlinhos da Falsa No Instagram No Twitter O Carlinhos está em todo lado Um beijo E um abraço E um copo do bagaço E um abraço 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 E um abraço